Quando tu cheguei Mal brincava com as palavras E logo que te vi Quis saber se tu me amavas Não falava português Nelio catulês E achava engraçado Tu falares inglês Já sei que La vida tu me ensinaste É amante, é acariñar Cante comigo, amor, love Se me cana de ti, love Vamos recomeçar Oh, love Tu me ensinaste É amar, é acariñar Cante comigo, amor, love Se me cana de ti, love Vamos recomeçar Já sei dizer a morte É tão bom estar ao teu lado Tu risco meu falar Aprender é o mal bocado Mostra-te tu que me ensinaste Amar em português Mostra-te vou despertar Neste meu grande amor Cante comigo, amor, amor, love Cante comigo, amor, love Cante comigo, amor, love Cante comigo, amor, love Se me cana de ti, love Vamos recomeçar Não, 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 não Tchau, tchau.